Boa? Trouxa! Ae, ae galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Matespio. Hoje eu tô tentando gravar um gameplay de Blacklist, Splinter Cell Blacklist, pra quem não conhece. Eu falo tentando porque tô gravando meu notebook, né? Já é um milagre que ele funciona o jogo. E daí eu resolvi testar como que grava, né? O FPS dele tá bem baixo, tá tipo 15 frames por segundo. Mas o jogo não fica lento, não sei se ele pula os quadros, não sei o que acontece. Então, tipo, eu consigo jogar de boa mesmo gravando, só fica meio estranho de ver assim. Então eu tô testando aqui, depois eu vou colocar no YouTube e vou ver como funciona, como fica. Esse modo aqui é o espiões versus mercenários. É um time de 4 contra 4, 4 espiões contra 4 mercenários. Os mercenários jogam em primeira pessoa, né? Como se fosse Rainbow Six. Eles têm que defender os terminais de informação. E os espiões jogam como se fosse Splinter Cell mesmo e eles têm que hackear os 3 terminais. É... São 2 rounds de 10 minutos, mas como aqui eu tô entrando na metade da partida vai ser um pouco mais rápido. Eu tô como mercenário aqui. É... É tudo... É tudo customizável, todas as armas, todos os... As armas, equipamentos, habilidades, tudo o que você tiver. Tinha um carinha aqui. Aí. Bicho, bicho, bicho. Nossa, era um cara, eu nem reparei. Eu achei que era alguém do meu time. Tá, vamo ver se agora vai. Ó, os cara nem vê, mano. Aí, aí, agora vai. Boa. Aqui quando eu morro eu posso ver as câmeras de segurança, pra ver se não tem alguém aqui. Então, eu tenho essas... Essas granadas... Não é granadas, essas minas de proximidade, tá ligado? Aqui embaixo que piscou vermelho ali é meu radar de movimento. Vixe. Nossa. Ele matou um cara, ele me matou, daí eu vinguei o cara e... Matei ele por causa da mina que eu joguei no chão. Muito bom. Bom, pelo visto, meu time é uma bosta, né? Vamo lá. Vamo pro terminal B. Vou mandar um drone pra lá, que o drone consegue identificar os carinhas de longe. Alguém me viu. Alguém vai me matar. Vai tá aqui, ó. Boa. Tem alguém aqui, ó. Criptografia de dados parou. Muito bom. A gente matou um... O hacker. Não sei se fui eu que matei o hacker. Vamo tomar cuidado pra não... Pra não encontrar nenhum espião aqui. Boa. Então, quando você mata o hacker, a... O... O... O hackeamento, tipo, a porcentagem continua. Opa. Tem alguém aqui. Jogar uma granada aqui, velho. Uma mina terrestre. Cadê, mano? Eu não tô... Eu não tô... Eu não vi ele. Boa. Trouxa. Boa. Morreu. Opa, opa. Ele vai aparecer aqui, ó. Cadê? Aê, mano. Aqui, né... Não preciso nem enxergar. Já vou... Já saio atirando. Tô nem aí. Aê. Nossa, mano. Eu tô muito pro. Várias sequências de eliminação. Jogar mais uma mina aqui. Esses caras são burros, mano. Eles não percebem a... Onde tá as mina terrestres. Boa. Eles hackearam 2... E... 18% do terceiro. Então, pra gente ganhar, a gente tem que hackear 2... E... 19%. Daí a gente ganha. Eu não sei se... Se o empate é decidido por ponto, né? Mas não deve ser, não. Vamo lá. Eu sou um pouco melhor de... De espião do que de hacker. De... De espião do que de mercenário. Eu vou com o meu tanque. Ele serve pra... Pra sabotar todos os carinhas. Essa é a minha visão de sonar, tá vendo? Tem gente que não gosta porque ela só funciona cada vez que esse... Esse pulso eletromagnético solta, tá vendo? Mas eu consigo ver os caras de muito longe. Então é... É muito bom. Oeeeee. Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Esse cara tá fudido na minha mão. Cadê? Pode vir. Pode vir. Oi. Oi. Ô bosta. Eu achei que eu tava com granada, mas eu tô com um negócio de sabotar. A minha habilidade especial é a roupa de sobrecarga. Eu destruo todos os... Os aparelhos eletrônicos que tão em volta de mim. Então quando alguém joga, bota essas minas terrestres, essas coisas, eu consigo destruir tudo. Ó, tem um carinha ali, é. Hackeamento interrompido. É com você. Nossa, mano. Eu não achei que era granada e ia alcançar ali. Que estranho. Eu achei que tinha um negócio de marcação. Bom, então eu vou ter que usar o hacker. É... Quando apareceu ali aqueles negócios vermelhos, quer dizer que eu apareço no mapa deles. Eles têm algum dispositivo no chão pra marcar. E o meu hacker, ele é imune à... A marcação, ele nunca é marcado. Então é tranquilo. Ó, tem um carinha ali, ó. Ó, já mataram ele. Eu, geralmente, eu tento... Eu não... Não tento hackear. Eu tento matar todos os... Os mercenários. Porque eu sou bem melhor fazendo isso. Que o hacker, você tem que... Tem que chegar no terminal. E ficar escondido, né? Só você sobreviver. E é muito difícil. Porque você tem que ficar... Mudando muito de lugar. O pessoal já... Ali, tem um carinha ali. Os carinhas já manjam onde que ficam os... Os lugares... Opa! Ah, mano... Nesses casos que a visão... A visão do sonar é ruim, né? Foi complicado, mas... Eu não sei. A gente tá indo bem, até. Mas a gente não tá conseguindo... Hackear nenhum terminal. Esse que tá sendo o problema. Hackeamento no terminal A foi iniciado. Eu vou tentar hackear o A. Vamo ver. Se esse cara não conseguir, eu vou tentar hackear eu mesmo. Tem um cara ali, ó. Será que eu consigo correr ali sem ele me ver? Hã? Hã? Não. Eles são carinha deles? Da hora. Hã? Hã? Que mentira, mano. É isso que eu falo. É... É coisa do... Do lag, tá ligado? Do lag, tá ligado? Tipo, pra ele... Chega mais rápido o comando que ele aperta. Então, tipo... Eu cheguei apertando o X que nem louco. E... Ele virou e atirou antes... Antes dele computar o... Meu comando de assassinato, tá ligado? Então, fica foda. Eu acho que eu consigo hackear o C. Vamo ver. Vamo lá. O que eu tô fazendo, mano? Sobe. Sobe de graça. Aí. Aqui é o lugar mais... Mais óbvio. Mas é foda, mano. Meu Deus. E ele me viu. Oi! Ai, fodeu. Basta. Interromperam o hackeamento, pessoal. É foda, mano. É que eu tinha certeza que ele ia virar. Porque é o lugar que eu tava. É o... É o que os caras geralmente ficam, sabe? Que o certo é quando você é... É o hacker, você tem que deixar o cara passar. Você não pode sair matando. Mas como eu tava no lugar que... O pessoal costuma ficar... Era óbvio que ele ia virar e ver se eu tava ali. E eu tava. Fazer uma tirolesa aqui só de zoar. Uiii! Vixi. Que bosta. Eu vou voltar pro meu tanque, mano. Ali, ó. Tem alguém ali. Ele vai virar aqui. Ah, mano. Cê acha? Ah, bom. Bom mesmo. É foda isso aqui, mano. Eu não... Eu tô acostumado com... O online do Assassin's Creed, tá ligado? O online do Assassin's Creed, o... A hora que cê aperta o botão pra assassinar os caras, cê pula de muito longe. Esse aqui cê tem que tá bem mais perto pra poder matar os caras. Eu vou destruir essa câmera aqui. Só de zoar. Alguém fez tan 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 com a arma. Ó, tá todo mundo aqui no B. Vamo pro A. O problema é que, tipo, se você falha o hackeamento, vocês perderam o maior tempo, tá ligado? Por isso que eu não tenho... Eu não tenho coragem de hackear. Porque se eu... Se eu perco, eu geralmente perco o hackeamento. É foda, mano. Por que esse cara tá parado aqui, véi? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. 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 Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Oh, errei Que bosta, mano É foda mirar isso É, essa arma que eu tô usando é um É um dardo paralisante Elétrico É uma flecha elétrica E demora muito pra carregar Então, tipo, você dá um tiro Daí você tem que esperar pra sempre É foda, mano Vamos lá, vamos pra estação C Alguém me viu Sai daqui, sai daqui, cara Sai Um minuto restante, vão ter que acelerar Ai, meu Deus Vamos fugir Desse lugar, baby Oi Foda-se, pelo menos eu matei Quando eu não sou o hacker Eu saio matando, tá nem aí, mano A melhor coisa desse jogo É quando você consegue matar o time inteiro De uma vez só, cara É a melhor sensação do jogo Tem que fazer isso com o hacker O hacker é bom pra isso Porque ele cega as pessoas Eu tenho a granada de flecha Não, mano, ele vai morrer Ok É 95 Então É isso aí A gente já vai morrer Perdiamos Oi Então é isso aí, galera Esse foi o episódio de hoje Foi uma bosta, mas Só pra testar mesmo Como que ia ficar a gravação Então Até mais Tchau 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 Tchau